E eu quero falar nessa noite sobre o aroma suave, falar sobre o perfume de Cristo e eu quero com isso abordar aqui alguns versículos que vem nos ajudar a entender o perfume de Cristo e o significado dele para nossas vidas e antes de falar qualquer coisa, Deus nos dá a entender que ele destruiu a terra lá na época de Noé, porque o cheiro mal do pecado estava cheirando no céu, então a gente começa a entender aqui que o perfume ruim, o perfume mal aliás, o mau cheiro, Deus não se agrada e quando ele sentiu esse mau cheiro, ele logo tomou a decisão de destruir aqueles que estavam causando o mau cheiro, Deus disse que não vai destruir novamente a terra com água, mas ele disse que vai destruir agora o que ficar de uma vez por toda com fogo, e você sabe que o perfume barato ele tem muito álcool, e se ele vai destruir o perfume, o álcool aí com fogo, vai incendiar mesmo, vai ser fogo puro, e eu quero compartilhar com você o que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 5, obrigado Kenny, tá bom, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao 5, já deve estar aqui, ah lá, já está aqui já, se você quiser abrir a tua Bíblia, é bom, se você quiser acompanhar aqui, fique à vontade, olha o que está escrito, a gente vai lendo, e nós vamos falando sobre os versículos, tá bom, olha lá, o versículo número 1 diz assim, ouça o barulho de folhas, acharam aí, amém, livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao 5, olha o que diz o versículo 1, seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, a gente percebe que Jesus era uma pessoa que ele veio com uma emergência, uma urgência, mas ele fez tudo isso sem pressa, fazer as coisas com pressa é diferente de fazer com objetividade, urgência e emergência tem diferença, até no pronto-socorro, e seis dias antes da Páscoa, Jesus então estava caminhando de um lugar para o outro, o que ele estava fazendo, levando o reino deles, ele estava ensinando a palavra de Deus, aqueles que queriam aprender, como você que está aqui nessa noite, você que está me assistindo, você está disposto a aprender, então pode ter certeza, a manifestação do Espírito Santo de Deus vai vir, e vai abrir a tua mente, vai te dar uma compreensão muito mais profunda, porque há em você o desejo de aprender, amém? de onde estava, ele foi para esse lugar, para a Betânia, Jesus então foi para a Betânia, aonde estava Lázaro, mas que Lázaro é esse? a quem ele ressuscitou ou ressuscitara dentre os mortos, então Jesus está passando de novo por aquela região de Betânia, e está outra vez passando pela casa de Lázaro, e nós conhecemos as irmãs de Lázaro, lembra de Marta e Maria, vai ter Jesus um novo encontro com Marta e Maria, lembrando o último encontro, nós lembramos que o encontro ali foi para ressuscitar Lázaro, era uma correria, tinha uma morte na casa, na família, todo mundo desesperado, e agora Jesus passa, depois desse tempo, depois agora que houve a vitória, Jesus passa por lá novamente, e fica hospedado na casa de Lázaro, o versículo 2 diz assim, deram-lhe pois ali, uma ceia, então os moradores daquela casa, Marta, Maria e Lázaro, ofereceram para Jesus, e ofereceram para os discípulos, um jantar, ofereceram ali comida, ofereceram ali alimento, ofereceram estadia, Marta como sempre, estava ali correndo, e Marta é o que servia, sendo Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus em uma outra oportunidade, um dos que estavam com Jesus, estava com Ele à mesa, então a gente tem um panorâmico, uma visão de um cenário, onde um fato ruim aconteceu no passado, mas agora a mesa está reunida, a casa está reunida, a casa está feliz, e Jesus voltou para esta casa e depois uma turbulência, então eu quero dizer para você, que independente do que está acontecendo, se houve ou não turbulência, eu quero dizer para você que Deus vai contigo para a sua casa nessa noite, Ele vai se alegrar contigo, Ele vai entender que Ele precisa passar ali novamente, o versículo número 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, eu começo a olhar aqui e falar assim, mas espera aí, Maria precisava fazer isso? O que ela queria um outro dia é que o irmão dela obtivesse uma resposta, obtivesse ali a vida de volta, aí ela já conseguiu isso? Então aquilo que ela conseguiu foi a partir do relacionamento que ela já tinha com Jesus, ah se eu tenho crédito, eu faço um empréstimo, eu se eu já fiz um empréstimo, para que que agora eu vou ficar agradando o gerente, agradando a pessoa? No caso, para que que Maria então agora, pega ali um vidro, uma vasilha com bálsamo de nardo puro, e vai então ali, muito precioso, muito caro, e vai ali, ao invés de ungir Jesus no seu corpo, ela vai aos pés de Jesus, molha ali, joga o perfume caríssimo sobre os pés de Jesus, e ainda assim, ela começa a enxugar os pés de Jesus, com os seus cabelos, aqui olhando para esse cenário, a gente percebe que, ela estava oferecendo para Jesus um perfume, e ela não ofereceu para Jesus um perfume que não lhe tivesse preço, não ofereceu para Jesus alguma coisa que fosse barata, não ofereceu para Jesus algo que fosse comum, não ofereceu para Jesus o que todo mundo oferecia, não ofereceu para Jesus o que as pessoas não achassem coisa assim extraordinária, mesmo ela recebendo a bênção, a cura, o milagre de sobre o irmão que ressuscitou, agora ela estava agindo com gratidão, sobre aquilo que Jesus tinha feito por ela, ao contrário, nós não podemos agir, nós temos que estar nessa mesma direção, se Deus nos deu alguma coisa, então isso quer dizer que nós encontramos a fonte, nós encontramos a fonte, e se eu orei a Deus, Deus me deu uma resposta, então eu devo continuar, porque daquele que vem a resposta, tem mais bênção para a minha vida, ao contrário, eu não posso fazer, se Deus me abençoa, eu vou pegar a bênção que Ele me deu, e vou gastar com outros meios, outra forma, não, se eu sentir, se eu perceber que Deus está me ouvindo, agora eu tenho que me aproximar mais, agora eu tenho que ir mais e mais ainda, irmãos, deixa eu te falar algo, se você encontrasse um buraco, uma vala ou uma caverna, e você entrasse lá, sentisse que no chão tinha pedrinhas, e você de repente pega uma pedrinha daquela, vai lá fora, olha, e é uma preciosidade, o que você faz? O que você faria? Se você encontrasse que aquela pedrinha no chão, era pedras ou pepitas de ouro, ou se aquelas pedrinhas eram esmeraldas, se aquela pedrinha eram diamante, qual é a sua atitude? Pega aquela pedrinha, sai correndo, vai vender aquela, vai gastar o dinheiro, ou você voltaria para dentro desse lugar, e buscaria pegar mais? Deus é uma fonte inesgotável, o rio de Deus jorra de seu trono, e vem em direção a nós, e nós seríamos como árvore plantada à beira do rio, à beira do ribeiro, vai dar fruto, as folhas não murcham, não caem, Deus, se Deus fez alguma coisa a teu favor, então Deus está te ouvindo, Deus está contigo, então continue, avance, chegue mais perto de Deus, porque esta fonte é uma fonte inesgotável. E o interessante é que ela pegou um perfume que era importado, era caríssimo, e eu fui ver, pesquisar como se faz o perfume, meu irmão, é muito complicado, você pegar uma planta, uma flor, pegar algo assim, e tirar dela, de tanta coisa que uma planta tem, você tirar exclusivamente o perfume. Mas é isso que Deus espera de nós, que dentro de tantas coisas que existem em nós, Deus sabe, que dentro de nós tem o perfume que agrada a Ele. E o interessante disso, que ela pegou algo que era caro, que era raro. Irmãos, o melhor tempo da nossa vida, nós oferecemos a quem? A quem nós oferecemos o nosso melhor tempo? A quem nós oferecemos o nosso melhor perfume? Irmão, deixa eu dizer para você, esses bancos deveriam estar abarrotados. Se o melhor tempo fosse oferecido a Deus, as pessoas estavam aqui em comunhão com o corpo. Evidentemente que as pessoas têm os seus afazeres, têm as suas responsabilidades como mulher, como marido, com os filhos, com a casa, mas nós devemos pensar entre nós, nós, a sua casa, você, a tua família, tem oferecido o seu melhor tempo para Deus, tem oferecido o melhor para Deus. Ah, Deus já me deu a vitória, já sou uma pessoa bem sucedida. Ei, continua dando o seu melhor, você continua, você tem dado o seu melhor para Deus. É algo para refletirmos. É algo que quando tudo está bem, está bem, mas e quando piorar e eu não tiver crédito? Um dia, Isaías chegou para o rei Ezequias e falou, Ezequias, você vai morrer, fi. Deus mandou falar para você, é Deus, presta atenção no que eu estou falando, Deus mandou falar que você vai morrer, arruma as suas coisas e a sua doença para a morte, não é para a vida não. Só que o rei Ezequias tinha crédito com Deus. E ele fez uma oração a Deus, ele conversou com Deus, ele não saiu desesperado não, não adiantava ele correr para lugar nenhum, quem poderia dar vida para ele, quem já decretou a morte dele, quem poderia reverter essa situação, era Deus. E ele foi a Deus, virou para a parede, a palavra de Deus nos diz, possivelmente ele estava deitado, e teve uma conversa com Deus. E a conversa dele, ele tinha crédito com Deus, ele tinha relacionamento com Deus, para que quando chegasse aquele problema grande, e ele chegasse para Deus e falasse assim, Deus, olha eu quero que o Senhor lembre Deus, do que fiz, e se você for ver a história do rei Ezequias, o pai dele não valia nada, o filho que nasceu, veio depois dele, também nada. Mas isso não quer dizer que eu faço parte de uma família que já teve problema, como meu pai teve problema, não quer dizer que eu tenha que ser um problema, e ele não foi um problema, ele consertou, ele foi alguém que mudou a história daquele povo, ele foi alguém que deixou a pessoa, até eu hoje estou falando dele, e você ouvindo dele, você sabe de quem eu estou falando. Foi alguém que marcou a história, como eu e você vamos marcar esse tempo que Deus permitiu que nós viessemos nessa terra, que quando alguém falar o meu nome, que quando alguém falar o teu nome, as pessoas vão lembrar de Deus. Ofereceu tempo, e quando ele tinha credo com Deus, ele falou com Deus, e Deus acrescentou o tempo de vida a ele. Aquilo que ele estava perdendo, Deus acrescentou. Eu não sei o que você está perdendo, eu não sei o que está no fim, eu não sei o que está te desesperando, mas eu quero dizer que a fonte da vitória está aqui nesta noite, e Ele está à tua disposição. A palavra de Deus diz ainda que, ela ungiu os pés de Jesus. Irmãos, pense para um pouquinho comigo, vamos ser racional. Jesus andava pelo deserto a pé, certo? Ele andava de, se Ele andava de bota de borracha, o pé dEle estava melequento, todo sujo e fedorento. Estava assim, eu já usei bota de borracha. E se Ele estava de sandália, você fica imaginando Ele andar o dia inteiro, com o pé descalço, no meio da poeira. Por mais que Ele tenha lavado o pé, que eu acho que Jesus fazia isso com toda certeza, mas teria outro lugar para ela poder estar ungindo. Mas o maior lugar, o melhor lugar que nós podemos estar, é aos pés do Senhor. Sabe? É o lugar que ela podia estar no lugar mais alto, ela nos pés do Senhor, porque ela estaria de joelhos. Nos pés do Senhor, para estar nos pés do Senhor, a gente tem que se dobrar. E além de se dobrar, ela ofereceu o melhor dela, e ela passou ali o perfume. Irmãos, eu quero dizer uma outra coisa, para a mulher, o valor, há um valor muito grande no cabelo. Mulher há um valor muito grande no cabelo, o homem não tem muita preocupação com isso, principalmente quando tem pouco. Você dá uma jogada para cá, resolve o problema. Mas a mulher, ela é preocupada com o seu cabelo. E quando você vê essa passagem, que Maria pega e enxuga o pé de Jesus com os seus cabelos. Eu não saberia achar uma palavra que definisse o sentimento de Maria, o amor de Maria por Jesus. Eu não conseguiria definir isso em uma palavra só, mas você consegue de alguma maneira entender a humildade, ou o reconhecimento, algo que Maria tinha. Além de oferecer um melhor perfume, ela vai lá e enxuga o pé de Jesus com o seu cabelo. Você parou para pensar isso? O tamanho do reconhecimento. E ela estava colocando ali, além do perfume em si, físico, ela estava colocando a adoração dela ao Senhor. E eu estava fazendo alguns cálculos aqui, e eu quero falar para você que custava, vamos ler o versículo 4. Mas Judas, o Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atrair Jesus pelas moedas de pratas lá. Ele deu uma ideia. Ele falou assim, por que não vendeu esse perfume por 300 denário e não se deu aos pobres? Aqui define o preço do perfume que ela estava utilizando. Aqui, eu busquei fazer um cálculo para trazer um valor desse perfume para você. Judas, quando ele disse isso, ele não estava, de fato, ele era uma pessoa que tinha palavras bonitas, ele falava gosto legal, ele agradava as pessoas, mas o interesse era tomar das pessoas para ele. O interesse dele era pegar o dinheiro, porque o próprio Jesus, você vai ver e vai entender isso em outras passagens, que ele carregava a bolsinha como tesoureiro de Jesus, mas Jesus sabia que ele surrapeava Jesus, que ele roubava a sacolinha. Mas mesmo assim, Jesus deu oportunidade a ele. Agora ele vem com essa ideia maravilhosa aqui, por que não vende aos pobres? Parece sermos de eleição. Um denário, se a gente olhar no livro de Mateus, se você não está no script aí, não vai aparecer aqui, mas no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 2, Jesus um dia estava andando pela rua e falou assim, olha, quer trabalhar na minha vinha? Quero, eu te pago um denário por esse dia. Quer? Aí foi, contratou as pessoas por um denário. Então, um denário equivale a um dia de trabalho. Um denário é igual a um dia de trabalho. E aí eu peguei o salário mínimo, eu peguei um valor de 940 reais, dividi ele por 30, para achar o preço de um dia. Então, 940, que é o salário mínimo que eu peguei, dividido por 30, deu 31 reais por dia. Então, quem ganha o salário mínimo, ganha aproximadamente, bruto, 31 reais por dia. Eu peguei esses 31 reais, e multipliquei ele por 300, porque é 300 denário. Um denário, nós entendemos em outra passagem, que é um dia de trabalho. Então, um dia de trabalho vezes 300, deu 9.300 reais, no dinheiro de hoje, baseado pelo salário mínimo, o valor desse vidrinho de perfume, calculado pelo grande economista Judas. Judas, Judas calculou, rapaz, brilhou o olho, assim, falou, esse vidro de perfume, dá para vender para uns 300 denário. Calculando, se fosse hoje, você iria pegar 9.300 reais da sua conta bancária, ia comprar um vidro de perfume, ia derrubar no pé de Jesus, ia colocar no pé de Jesus, ia enxugar com o teu cabelo. Engole essa. Percebe o tamanho da dedicação e do investimento que Maria estava fazendo na vida dela? Porque, meu irmão, ela não perdeu esse dinheiro. A gente perde o dinheiro quando a gente coloca em lugar que não tem resultado. Mas, quando você faz para Deus, Deus é dono do ouro, da prata, é dono de todas as coisas, é dono da minha e da sua vida. Ele é dono de tudo. Quando eu faço para Ele, Ele não é homem para que se engane e minta, mas Ele é o Deus que nos dá a recompensa. O perfume. A nossa vida é um perfume. Quando nós dissemos inicialmente que o pecado cheirou mal a narina de Deus, quer dizer que, quando eu estou em santidade buscando Deus, eu cheiro bem. Irmãos, quem não gosta de ser bem perfumado? Quem não gosta de chegar em algum lugar e ser notado pelo perfume? Eu tenho o meu cunhado, que às vezes ele chegava no portão lá da casa da minha cunhada, as irmãs, inclusive a Silvana, que estavam achando que o Ney chegou. Por quê? Por causa do perfume. Tem pessoas que usam um tipo de perfume que quando ela passa, eu falo assim, fulano de tal passou aqui. Eu conheço perfume, eu conheço cheiro. E aí, agora, você sendo santo, você vai passar, as pessoas vão falar, passou alguém aqui. Essa pessoa cristã, essa pessoa convertida, essa pessoa realmente é um homem e uma mulher de Deus. Isso cheira bem a Deus. Por mais que os irmãos, por mais que a família, por mais que a esposa pediu para que Jó até negasse a Deus e morresse, mesmo ele estando coçando com caco de telha, fedendo, como diz na palavra, Deus estava perto dele e dava testemunho dele. Viste o meu servo Jó? Deus sempre vai dar testemunho, por causa da presença dele, manifestando a nossa vida. O versículo... Mais os versículos, 2 Coríntios 2, 14 e 16, diz assim, Graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Através de nós, por meio de nós, manifesta o cheiro de Deus, através do conhecimento que eu tenho dele. Quando eu falo de Deus, quando eu falo do Senhor, ali eu estou exalando o perfume, o cheiro de Cristo naquele ambiente. O versículo 15, porque nós somos para com Deus, o bom perfume de Cristo. Eu e você somos o bom, ele não diz mais ou menos, ele não diz o perfume, ele disse o bom perfume de Cristo. Tanto nós, que são salvos, como nós que se perdem. Por mais que alguém está ali a caminho de se perder, ainda tem o perfume. O versículo 16 diz assim, para com esse cheiro de morte, para a morte. Aqui eu percebo que o pecado, ele cheira a morte. E se cheira a morte, a morte também exala o seu cheiro. Quando alguém chega para você e diz assim, não, vai dar certo, não sei o que lá. Creia, Deus é contigo, fortalece esse seu perfume. Quer ver o cheiro de morte? Ih, você vai lá, não vai dar certo. De novo, para, lá, abandona. Você já tentou isso? Vai tentar de novo. Olha o que fizeram. Esse é o cheiro de morte. O cheiro de vitória é aquele que fala, vai, eu vou orar para você. Vai dar tudo certo. Agindo Deus, quem vai pedir? Sabe? Esse é o cheiro bom. Você, evidentemente, como racional, você não vai incentivar alguém, motivar alguém a fazer coisa errada. Porque o Espírito Santo nos demonstra e mostra para mim, para você, o que é certo e errado. Então, se você está na direção de Deus e alguém está tentando morrer e desistir, fala para ela. Deus é contigo, não desiste não. A tua força não vem das pessoas, não. A tua força não vem de ninguém. A tua força vem de Deus. Tenha ânimo. Tenha coragem. Não abandone. Vá em frente. No mundo teremos aflições, mas o próprio Jesus falou para nós termos bom ânimo. Então, não vamos desistir, não. Aí segura no braço de um, segura no braço do outro. Vamos. Aroma, mas ele diz também na parte B do versículo, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Nós não somos suficientes sozinhos. E aí eu caminho para os últimos versículos da mensagem dessa noite. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo 1 e 2. Tem uma introdução aqui, revista e atualizada. Eu vou ler uma que eu tenho aqui, que eu achei que era muito mais clara, porque fala uns negócios aqui. Eu vou ler as duas, porque fala um negócio de direita e esquerda, e nós estamos em época de eleição, de repente pode ser pesado. Qual a mosca morta faz o ungüento do perfumador exalar mau cheiro. Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astúcia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, para o lado certo. Masa do estulto para o da esquerda, o lado errado. Irmãos, eu quero ler uma outra versão que diz assim, ó. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e honra. E ele diz no versículo 2. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui, que nessa circunstância no texto, tinha um homem, um perfumista, que ele estava preparando um perfume. E esse perfume, e você for ver como faz um perfume, tem que ser cuidadoso, tem que ser bem higiênico, a mistura tem que ser certa. Tudo tem que ser na quantidade, porque senão não dá cheiro, estraga. E essa passagem fala de um homem que estava preparando um bom perfume, mas a hora que ele tinha concluído o perfume, antes de envasar, vamos dizer assim, antes de pôr nas vasilhas, antes de pôr nos vidrinhos, uma mosca vem e cai no perfume. Essa mosca, ela se decompôs no perfume, por causa da sua mistura. E o perfume foi estragado. O perfume perdeu a sua essência. E isso acontece comigo e com você, quando nós, mesmo em coisas pequenas, o tamanho de um mosquito, de uma mosquinha, achando que aquilo de repente não pode fazer mudança, não pode estragar nada, e coisas pequenas às vezes tem estragado grandes relacionamentos. Palavras pequenas têm estragado casamentos. Palavras pequenas têm estragado relacionamentos de anos e anos. Palavras, palavras têm um poder muito grande de mudar ou transformar vidas. Uma palavra bem colocada, ela pode trazer ânimo, uma palavra mal colocada pode trazer desânimo. Uma palavra bem colocada pode trazer emoção, uma palavra mal colocada pode trazer raivas, ódio, sentimentos ruins. Olhando para essa situação desse perfumista. Nós, como um aroma suave diante de Deus, um perfume de Cristo, devemos tomar cuidado com aquilo que tem tentado entrar na nossa vida e estragar o perfume. E eu sei, meu irmão, que durante esse dia, muitas moscas rodearam você tentando estragar o seu dia. Tentando estragar alguma coisa que demorou tempo a construir. Quando não, você nesse momento, nessa oportunidade, está lembrando de algo pequeno que destruiu, algo que demorou anos para se construir. Nessa noite, a palavra de Deus nos diz, esse versículo não está aí, eu não preparei ele, mas Deus ministrou na hora do louvor. No livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 7 e 8, diz assim. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-á. Irmãos, tudo isso veio para nos informar a importância e o valor que nós temos. Mas também nós devemos dar importância em detalhes. Às vezes você fala assim, olha, o mais importante seria uma coroa. Colocaram uma coroa em Jesus, e não foi a mais importante. Colocaram perfumes no pé de Jesus, que fez com que Judas ficasse assim, misericórdia, está perdendo perfume. Isso poderia ter usado de outra maneira, dar aos pobres. Mas, nada vale mais do que aquilo que você oferece a Deus. E nessa noite, eu quero pedir para você, que está aqui, você que está me assistindo. Ofereça um tempo agora a Deus. Ofereça o melhor, como Maria ofereceu o melhor perfume. Ofereça a Deus a melhor oração. Ofereça a Deus o melhor tempo. Ofereça a Deus algo que lhe custe. Ofereça ao Senhor algo que é importante. Ofereça a Deus algo que as pessoas não oferecem. Seja alguém diferenciado. Seja alguém que faça por você mesmo. Porque ela ouviu, olha, você vai oferecer isso a Jesus. Pare, isso é caro. Poderia estar fazendo isso. Não, quando você oferece a Deus, você está oferecendo o melhor para o melhor. Esse tempo que você vai oferecer a Deus, que seja o melhor tempo que você já ofereceu ao Senhor. Que venha a ser sentido nas narinas de Deus, um perfume agradável. Sem mistura de moscas. Sem mistura. Olha, as moscas no passado foi uma praga que veio sobre o Egito. Que tinha ali o nome, essas moscas tem o nome de um espírito maligno. As pragas foram deuses que vieram contra o povo e que esses deuses não resolveram o problema deles. E um desses eram as moscas. Mosca na nossa casa. E olha, o peixe é símbolo do crente, né? Se você colocar um peixinho lá, é símbolo do cristianismo. Mas um peixe fora da água, rapidinho, junta mosca. Que nós não sejamos um peixe fora do rio de Deus. Que venhamos estar sempre dentro do rio de Deus. Com vida. Porque fora desse rio, com certeza, vai juntar mosca. E crente com mosca, ou lá na sua casa mesmo. E a mosca é teimosa. A mosca senta no seu braço, assim. Caramba, essa mosca aqui já aconteceu. Sim, eu tenho certeza. Senta no seu braço, parece que ela está com as pernas pegajosas. Ah, sentou ali, você... Que isso? Que é? Sai daqui. Aí vai, senta no mesmo lugar de novo. Que isso, gente? Misericórdia. Isso, uma mosca. Agora você imagina um peixe fora d'água por um tempo. Você acha que vai juntar mosca? Das mais coloridas. Que nesta noite você possa dedicar esse tempo e não sair fora do rio de Deus. Amém? E aí E aí